E aí, galerinha, tudo beleza? Franco Gameplay aqui e no vídeo de hoje, galera, vamos falar do que? Jogos baratos em promoção na Steam. Eu reuni aqui alguns bons jogos que você pode comprar e que vai pagar um preço justo. Mas antes de tudo, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal para não perder nada. Na descrição tem outros vídeos para vocês como sugestões, depois passa lá e confere. E só lembrando para vocês que essa promoção está muito legal para quem curte jogos do Resident Evil. Mas, sem mais enrolação, dito tudo isso aqui, vamos para o vídeo de hoje. Bom, galerinha, abrindo aqui o vídeo, temos um jogo bem interessante, o consagradíssimo Resident Evil 6, lançado lá em 2013 pela Capcom. É um ótimo jogo da franquia de Resident Evil, saindo por R$ 16,99 a sua versão completaça, com todas as DLCs. O jogo registra o seu menor preço histórico e, sem dúvidas, vale muito, mas muito mesmo a pena vocês comprarem. Galera, e também um jogo bem maluco, chamado Postal 2, lançado lá em 2003. Eu sei, é um pouco antigo, mas eu preciso falar para vocês desse game, ele é muito interessante, principalmente se você gosta de sair pelo mapa aí, aprontando. Ele está saindo também num ótimo preço, R$ 1,99, com 90% de desconto na sua versão base, ou tem a versão do jogo com a DLC por R$ 3,12. E qualquer uma das duas que você comprar, somente na versão base, já dá para você se divertir bastante. Galera, e também temos um jogo bem legal de tiro em terceira pessoa, chamada Spec Ops The Line. É um bom jogo lançado pela 2K no ano de 2012, e olha, ele está saindo por um ótimo preço, R$ 8,99, com 80% de desconto, e sem dúvidas vale cada centavo seu investido. E mais um bom jogo da nossa franquia de Resident Evil, temos ele, o 4. Está indo aí por apenas R$ 9,99 na sua versão base, e olha, galerinha, registra o seu menor preço histórico na Steam, e se você curte a franquia e principalmente gosta de jogar aí com seus amigos, esse jogo te permite jogar em modo cooperativo local com a tela dividida, o que deixa a história bem mais interessante. Bom, galerinha, em dando sequência a mais um ótimo jogo da franquia, temos o Resident Evil 5, mais um sucesso aí do jogo, lançado pela Capcom em 2009, ele está saindo por R$ 9,99, com 75% de desconto na versão base, ou também temos aqui a versão Gold, que você pode levar por R$ 14,99, com 75% de desconto, mas na minha humilde opinião, a versão base já dá para você se divertir muito. Galera, e também temos um jogo chamado Trine, que está num ótimo preço, reunindo aqui a sua coleção de jogos, são quatro games, um mais interessante que o outro, e para quem não conhece, é um jogo aí de plataforma em 2.5D, com aquela câmera lateral, repleto de puzzles e monstros para você poder desvendar e destruir. Ó, o jogo é muito bom, galerinha, eu joguei quase todos eles, e eu posso falar para vocês com propriedade, pode pegar sem medo, que vocês não vão se arrepender. O Trine 4 está saindo por R$ 14,99, o Trine 3 por R$ 10,00, e o Trine 2 por R$ 7,49, e o primeiro game da franquia R$ 6,99. Comprando os quatro juntos, você consegue um desconto melhor, saindo por R$ 31,36, e sem dúvidas eu super indico esse jogo para vocês. Galera, e também temos o Resident Evil 3, totalmente refeito, com gráficos modernos, o remake ficou muito interessante, saindo por R$ 51,99 na versão base, com 60% de desconto. Galerinha, e também temos o Duke Nukem Forever, um ótimo jogo de tiro em primeira pessoa, com muita ação lançado pela 2K, ele está saindo por R$ 7,49, com 75% de desconto na versão base, ou você pode optar aqui por comprar a versão completaça, saindo por R$ 11,99, com 80% de desconto. E qualquer um que você for aqui, vai sem medo, que vocês vão gostar, tenho certeza, o jogo é muito bom. Galerinha, e também temos o jogo chamado Flatout 2, um excelente jogo de corrida e combate. Olha, esse jogo é interessantíssimo, mesmo sendo antigo, ainda vale a pena comprar. Ele está saindo por R$ 3,39 na versão base, com 80% de desconto. Galerinha, e também temos o jogo chamado Just Die Already, que é um game de mundo aberto, no qual você vai aprontar, sendo um senhor bem ranzinza. O jogo possui gráficos bem interessantes, uma jogabilidade bem fácil também, e olha, pode comprar sem medo, que é um excelente jogo. A história também é bem legal. Ele está saindo por R$ 11,59, com 60% de desconto. A sua oferta é um pouquinho mais curta e só vai até o dia 2, então até amanhã você pode aproveitar essa grande oferta. E o último jogo da franquia é o Flatout 4 Total Insanity. Ele é um excelente jogo também de corrida, com combates, saindo por R$ 11,19, com 80% de desconto. E olha que interessante, galerinha. É um jogo totalmente repaginado, mas não perdeu a essência da franquia de Flatout. E o penúltimo jogo da franquia de Resident Evil está também em promoção. O Resident Evil 7. Ele também está em um ótimo preço, saindo por R$ 34,99, com 50% de desconto na versão base. E sem dúvidas fica que a dica para vocês é mais um jogão que você pode comprar sem medo. E o jogo chamado Scaler XL, um excelente jogo que vai te permitir várias manobras de skate. Ele está saindo por apenas R$ 60,39, com 20% de desconto. E é mais um daqueles jogos que é muito interessante você gastar o seu dinheirinho suado. Galera, e também temos um game chamado PixArk, que é um excelente jogo em mundo aberto, que mistura Minecraft com o nosso consagrado jogo Ark. O jogo é bem sensacional mesmo, bem legal. Ele está saindo por R$ 32,46. Ele tem a sua base na sobrevivência e, claro, na construções de cidade. E sem dúvida pode comprar sem medo, que é um ótimo jogo. Esse jogo teve lançamento no ano passado e foi considerado o melhor jogo do ano. É o It Takes Two. Ele também está em um ótimo preço, saindo por R$ 99,50 na sua versão base, com 50% de desconto. E se você é daqueles que gosta de jogos de aventura, a ação, uma boa história de plataforma e que dá para jogar em tela dividida com os amigos, pode comprar sem medo. Você vai gostar demais desse game. Galera, e essa promoção está sensacional para quem gosta de jogos do Resident Evil. Temos mais um bom jogo em promoção da franquia, o Resident Evil 2. Ele está saindo por apenas R$ 35,99, com 60% de desconto. Isso aí na versão base e é mais um dos bons jogos totalmente refeitos pela Capcom, sem perder a sua essência. Galerinha, e também temos um jogo bem interessante chamado All Way Out, que dá para você jogar em tela dividida com os amigos, tanto online quanto em cooperativo local, saindo por apenas R$ 22,25, com 75% de desconto. E é mais um dos bons jogos dessa promoção. Para fechar aqui a lista, temos um jogo chamado One Evil 2. Um excelente jogo de plataforma, de modo cooperativo, tanto online quanto local, que você vai ter que resolver vários puzzles junto com o seu amigo para poder sempre continuar em frente. O jogo é bem legal, bem bonito mesmo, dá para se divertir bastante. Ele está saindo por R$ 14,75, com 75% de desconto e, sem dúvidas, vale cada centavo seu investido. Bom, galerinha, esse aqui foi o vídeo de hoje, eu espero que todos tenham gostado. Não esquece aquele likezão, se inscreve no canal também para não perder nada. Tem sempre notícias, jogos grátis e promoções. Eu vou ficando por aqui, nos vemos em um próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e fui!